Ora, é pedido do meu querido amigo Isaac de Carvalho, eu vou contar a história da cozinha de lagosta. Isto passou-se há cerca de... foi há quase 20 anos, foi no ano de 2003. Eu já estava há alguns anos na faculdade, só que vivia ainda em casa dos meus pais, que eram almargem do bispo. Ficava a cerca de 20 quilómetros da faculdade. E não era só isso, é que para chegar almargem do bispo precisava de dois ou três transportes. Metro, autocarro, depois táxi. Quando ia sair era um tormento, porque depois para voltar para casa mais tarde, às vezes precisava de apanhar o táxi, ou em última instância tinha que ligar aos meus pais, enfim, era muito chato. Então já há algum tempo que eu andava a procurar uma oportunidade de poder mudar para Lisboa. Minha mãe não queria, as mães gostam de ser que os filhos fiquem com eles. Minha mãe não queria, mas eu tinha cada vez mais vontade de mudar. Então eu tinha um amigo argentino, que era o Flávio, e o Flávio, há uma altura que me diz, olha, atenção, que vai vagar um quarto lá na casa onde eu vivo. E então eu disse, ok, então já agora mostra-me lá como é que é e tal. E então eu fui ver, era um quarto que ficava numa casa da Rua dos Fanqueiros. A casa tinha, ou seja, já não tinha sala. Muitas vezes o que acontece é que as salas são convertidas em quartos, que é para poder alojar mais pessoas. A casa ficava num quarto andar, no 106 da Rua dos Fanqueiros. Nós entrávamos, tínhamos lá dois quartos, depois tínhamos mais dois, depois tínhamos a cozinha e a casa de banho. As janelas, duas delas davam para sagões, e só as janelas de dois dos quartos é que davam para uma varanda e davam diretamente para a Rua dos Fanqueiros. Eu entrei em janeiro, eu lembro-me bem, lembro-me bem quando fui para lá a primeira noite, porque ainda havia luz de Natal, então havia aquela, a cozinha estava iluminada com aquela luz, aquela meia-luz das luzes de Natal, gostei muito daquilo, gostei logo muito do ambiente. Aliás, nessa noite eu finalmente pude ir sair, sem ter a preocupação de ter que voltar para casa, porque ainda para mais, nós normalmente íamos ao bairro alto, então a casa na Rua dos Fanqueiros ficava perto. Depois, nós tínhamos, éramos quatro pessoas na casa, ou seja, quando eu entrei estava eu, estava o Flávio, estava a minha menina que era a Patrícia, e a minha menina que era a Sandra, salvo erro. A Patrícia saiu logo em, pouco tempo depois, entrou o Alcius, um espanhol, espanhol, catalão, na verdade, que, ou valenciano, já não lembro bem se ele era valenciano, se era catalão, e que haveria de ficar bastante tempo até. O quarto com que eu fiquei era um quarto pequeno, era um quarto sem janelas, mas que custava só 120 euros, e por isso é que eu também aproveitei logo, aproveitei logo e consegui fazer um espaço mais ou menos confortável, porreiro, enfim, não me chateia nada o facto daquilo não ter janelas. Para mim, até porque o convívio que eu tinha depois com as pessoas da casa era muito mais importante, não é? Ora bem, isto tudo foi em Janeiro, depois há uma altura que a Ana Barbosa, que é uma amiga nossa, que ela foi viver lá para casa, na altura era namorada do Flávio, houve uma altura que ela foi viver para casa, eu já não me lembro quando é que ela entrou, e depois, e é aqui que entrou Isaac, não é? O Isaac entrou na história também, eu sei que foi talvez em setembro, outubro de 2003, que um amigo russo que nós temos, que é o Igor, estava também a procurar casa, e falou comigo, mas o Fred, o Fred que é também amigo do Isaac, também estava a procurar casa, porquê? Porque eles estavam a viver numa casa em Benfica, que eles carinhosamente chamavam o de Grego, e que era uma casa onde eles viviam gratuitamente, mas que tinham que sair a breve prazo, e então, enfim, estavam à procura de uma alternativa. E eu lembro-me desta situação, que é, nós estamos na cantina universitária, na altura eles não tinham ainda feito o acrescente, eles fizeram mais tarde um acrescente, que chamavam depois o aquário. E estou eu, o Fred e o Igor, e eles dois a manifestarem interesse em ir para o quarto que tinha vagado lá na casa dos fancares, na cozinhar da lagosta. E então, eu lembro-me que o Igor mostra, mostra a vontade de ficar com o quarto, o Fred mostra a vontade também, e o, só que o Fred depois diz assim qualquer coisa, vai já haver aqui um incidente diplomático entre a Rússia e o Brasil, isto não pode ser e tal. Ou seja, o Fred meio na brincadeira, mas que como de alguma forma a conseguir impor a sua escolha e a verdade é que acabou por ficar com o quarto. Ele e o Isaac, na verdade eram duas pessoas. Porque era um quarto grande, era também um quarto sem janelas, na verdade tinha uma janela pequena, que dividia, que dava para a cozinha, mas na verdade não era bem uma janela, porque era assim, bastante elevada, não sei se chama Clara Boy é isso, e que dava para a cozinha, não sequer dava para a rua, mas era um quarto relativamente grande e que por isso dava bem para duas pessoas e acabou por ficar para o Isaac e para o Fred. E porquê é que se chama Cozinha da Lagosta? Porque mais tarde um amigo nosso trouxe uma lagosta insuflável que ficou pendurada no teto da cozinha e nós fazíamos muitas festas com muita frequência, ou seja, era um sítio que foi por ser um sítio muito popular e então ficou com o nome da cozinha da Lagosta. E eu depois, enfim, hei de contar mais histórias depois sobre esta cozinha da Lagosta, mas para já é para ficarem com a ideia de como era a cozinha da Lagosta. O Igor, que infelizmente não ficou com o quarto como ele desejava ficar, mas tornou-se presença-se na nossa casa, nas nossas festas, enfim. Aliás, ainda hoje é uma pessoa com o que eu contato frequentemente. E pronto, para já é isto, depois hei de contar-vos mais sobre a cozinha da Lagosta.